Olá pessoal, meu nome é Ayrton Santos, sou coordenador do programa Jogue Tênis nas Escolas da Confederação Brasileira de Tênis, passando para parabenizar os 25 anos de programa Agita São Paulo. Estamos aqui no Encontro Nacional de Capacitadores da CBT e já divulguei sobre isso pela parceria que temos e o quão importante é esse programa. Parabéns a todos os envolvidos.